Eu sou Tatiana Araújo, guia de turismo, turismóloga, artista plástica e moradora de Santa Tereza. Estou te convidando para fazer um passeio único comigo pelo bairro mais charmoso do Rio de Janeiro. Bora lá? Santa Tereza, a Momato Carioca, o bairro mais charmoso do Rio de Janeiro. Mas não foi sempre assim. Santa Tereza era conhecida como o Morro do Desterro. Olha que nome feio! Em 1750, inauguraram um convento dedicado às freiras carmelitas, dedicado à Santa Tereza de Ávila. Desde então, esse bairro, no centro do Rio de Janeiro, começou a se chamar Santa Tereza. O símbolo de Santa Tereza é o bondinho e nada mais representativo do que um mural de mosaico feito por vários artistas e coordenados por André Embriba, moradora do bairro e também apaixonada por Santa Tereza. Música A parte boa de viajar é descobrir a história, as curiosidades, as tradições, mas a gastronomia também não pode ficar de fora. Vocês concordam? Aqui em Santa Tereza, eu vou levá-los para descobrir um dos mais famosos restaurantes do bairro. Uma das coisas que você não pode perder de provar comigo em Santa Tereza é a cachaça de gengivre do Bar do Mineiro. Bora lá? Música Quando o guia promete uma coisa, pode crer que vai manter. Essa é a famosa cachaça de gengivre do Bar do Mineiro. Eu vou experimentar, olha, tem que ser devagar, apreciar, mas é uma das coisas mais gostosas de Santa. Saúde! Música Depois da cachaça de gengibre, a minha sugestão aqui no Bar do Mineiro é provar uma especiaria da casa. Esse é um mix de pastel que tem vários sabores. Camarão, abóbora, carne seca, eles são, ó, maravilhosos. Nunca esqueça, por favor, da pimentinha, hein? Eu coloco aqui no prato, olha, porque ela pode ser, né, meio que... Se você não é carioca, vai aqui. Vamos provar? Música 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 E hoje eu vou levar vocês para conhecer um amigo, um mestre, um artista de Santa Teresa, Nelson Crisóstomo. Nelson Crisóstomo. Nelson, licença, cadê você? Música Música E aí, bem-vinda. Meu mestre, Nelson Crisóstomo. Ateliê nosso em Santa Teresa, é um artista profundo da alma, do ser do mundo, posso dizer, da afro-brasilidade. Então, você não só investiga cores, tecidos, você não só investiga elementos naturais, mas você tinge as roupas, você pinta e você cura com a sua beleza do seu ser. Nossa, tenho que me curar. Música É, aproveitando a energia de vocês, eu estava tirando justamente ali o urucum e o hibisco para fazer uma intervenção. Opa! É... Vamos! Vamos! Você me convida? Agora! Opa! Então, bora! O nosso Brasil, ele é tão rico, que você consegue criar arte, belezas, com o poder de uma planta. Isso é um extrato de urucum. A gente vai fazer uma experimentação, né? Isso é uma peça teste, na verdade. Então, isso é uma kalimba africana, pensada por um luthier brasileiro, numa provocação dela ser fixada num violão. A gente vai virar a kalimba, ó. Ela vai ser a base da sua experimentação, né? Você vai... Eu vou fazer um movimento aqui. E eu quero que você mexa bastante. Coloque o seu dedinho aqui assim, olha. E coloque o extrato aqui no centro. O que é mais legal em Santa Tereza é que se você estiver caminhando aqui, você pode chegar no nosso ateliê. E o Nelson sempre vai te receber e te proporcionar uma experiência única. Então, isso que eu estou fazendo aqui, vocês também podem vivenciar. Então, vamos lá. Posso ir? Pode. Coloca um pouquinho? É. Você vai preencher esses... Isso. Pode ir abrindo. Pode ir abrindo, pode ir abrindo no entorno. Isso. Ótimo. Tá bom? Passo em toda a área. A gente traz ela pra fora desse centro. Isso. Bom, agora a gente vai provocar um choque, né? Um contraste. Cores. É, um contraste. Que a gente gosta. Uhul! Que demais! Gente, essas são experiências únicas. Você vem conhecer um lugar, você conhece um artista local, você aprende sobre a história do bairro e você vive em si, você cria com as suas mãos. Você quer souvenir melhor do que esse? Não existe. Aqui agora a gente vai fazer o convite de você ver como é que fica o resultado desse processo que é um processo que a gente chama de relâmpago, que é rápido. Vamos abrir? Você segura aqui? Vamos. Segura aqui. Vamos abrir pra lá. Um, dois, três e... Yes! Uhul! Muito obrigada, gratidão. Como sempre, é um prazer estar aqui com você. E se você ficou curioso para conhecer um pouquinho mais de Santa Tereza, arte, gastronomia, a história, cultura, diversidade, na plataforma eFriend, você encontra esse e muitos outros passeios no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Uhul! 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 Uhul!